Ariel Castro foi encontrado morto na cadeia na noite passada. Condenado à prisão perpétua, ele morreu enforcado na própria cela. O Departamento Penitenciário de Ohio investiga o caso. Aos 53 anos, o ex-motorista de ônibus escolar foi sentenciado em agosto por sequestrar e estuprar três mulheres por mais de uma década. O caso veio à tona em maio, quando uma das reféns conseguiu fugir da casa onde era mantida em cativeiro com as outras duas vítimas. Michelle Knight, de 32 anos, Amanda Berry, de 27, e Gina de Jesus, de 23, foram raptadas entre 2002 e 2004, quando tinham 20, 16 e 14 anos. Elas foram agredidas e estupradas por Castro várias vezes. Amanda teve uma filha com o sequestrador. A criança, de seis anos, nasceu em cativeiro. Castro, que foi condenado ainda por obrigar uma das jovens a cometer aborto, chegou a dizer no tribunal que era viciado em sexo e que estava doente. A morte do homem, que ficou conhecido nos Estados Unidos como monstro ou carrasco de Cleveland, virou assunto entre seus ex-vizinhos. Ouvia a notícia e acho que ele fez um favor àquelas meninas de tirar a própria vida, porque afinal ele tomou a delas. A casa em Cleveland, em que Castro manteve as três mulheres presas por mais de dez anos, foi demolida pelo governo da cidade uma semana após a condenação do criminoso. Por favor, keep your eyes open so I make sure that you are listening to me and understanding what I'm saying. Obrigado. Obrigado. Obrigado.